Em confronto válido pela segunda rodada da Copa Paulista, a portuguesa Santista levou a melhor sobre o São Caetano. Na tarde desta sexta-feira, no estádio Anacleto Campanella, a Briosa, mesmo boa parte do jogo com um atleta a menos, venceu o São Caetano por 2 a 0. Aos 21 minutos, após um erro de passe, Glauco foi obrigado a cometer falta em Enzo, que partia em direção ao gol. Como era o último homem, ele recebeu o cartão vermelho e o time Santista teve que ficar mais de 3 quartos da partida com 9 jogadores de linha. Os gols saíram apenas no segundo tempo. Aos 29 minutos, Maranhão foi derrubado na área e a arbitragem acusou o pênalti. Franco se apresentou para a cobrança e não desperdiçou. Aos 39 minutos, Maranhão carregou até a entrada da área e tocou para chutes bater cruzado e definir o placar. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e siga nossas redes sociais que estão na descrição. Até a próxima!